O Comitê Metropolitano de Enfrentamento à Dengue realizou hoje a primeira reunião e já foram definidas as primeiras ações. Vamos falar com a Júlia Zampieri, que vai nos falar sobre essa decisão metropolitana. Oi, Júlia, boa noite. Oi, Sena, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham durante essa reunião. Foi definido, então, que no próximo sábado, dia 16 de março, vai acontecer o primeiro mutirão metropolitano, ou seja, o mutirão que vai acontecer de forma simultânea em todas as cidades da região metropolitana de Campinas. Então, no próximo sábado, dia 16 de março, durante esse mutirão vão ser feitas fiscalizações em imóveis, além de serem dadas orientações a toda a população em relação a como combater realmente os criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o principal transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika. Além desse mutirão, também foram definidas algumas ações, Sena, para esses próximos meses. Ações essas de combate à Dengue, como, por exemplo, reforço das ações de saúde nos limites dos municípios, uso da telemedicina para acompanhamento de casos, pedido de mais vacinas para o Estado e também pedido de engajamento em associações comerciais, igrejas e também, claro, imobiliárias e indo para a sociedade de uma forma geral, para que as pessoas tenham conscientização do enorme problema que nós estamos enfrentando. Diante disso, a Prefeitura de Indaiatuba já começou a se organizar com essa força-tarefa para estar pronta no próximo sábado para esse mutirão metropolitano. Acompanhe agora, então, os detalhes. Em uma reunião entre representantes da administração municipal e de duas universidades, ficou acertado que o trabalho intensivo vai ser realizado a partir das sete da manhã nas regiões do Jardim Morada do Sol, São Conrado e outros bairros vizinhos, visitando imóveis, comércios, construções e observando ruas e praças que possam se tornar focos do mosquito Aedes aegypti. A ação contra a Dengue vai contar com a participação de 400 alunos de áreas da saúde, sendo 300 do Centro Universitário Unimax e 100 da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura. Técnicos da Prefeitura vão coordenar toda a operação. Fazer toda a varredura numa parte do Jardim Morada do Sol, passando pelo São Conrado, na expectativa de diminuir o número de casos de dengue daquela região. Cuide do seu quintal. Se você evitar que tenha focos de proliferação do mosquito, nós vamos evitar a Dengue aqui no município. Olha, Senna, nós temos também a fala do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, a respeito desse mutirão metropolitano que acontece agora, no próximo sábado. Então, acompanhe a partir de agora. Dia D, com todas as equipes dos 20 municípios, fazendo essa fiscalização e orientação da população. Além disso, também convocamos uma reunião com os líderes religiosos, donos de imobiliária, associações comerciais, para que eles sejam multiplicadores das nossas ações e também da nossa responsabilidade. Cada um faça a sua parte, verificando a sua própria casa. Olha, Senna, o mutirão em Campinas vai acontecer na Vila Padrancheta, ali no limite entre Sumaré e Hortolândia. Essa informação foi passada por Andréia Von Zubem, diretora do Departamento de Vigilância Sanitária de Campinas. Volto com você. Muito obrigado, Júlia, pelas suas informações. Uma boa noite.